Olá pessoal, vou mostrar o nó da gravata chamado Kelvin. Para quem quiser variar uma coisa, é assim. Quase se faz lembrar o nó do Prince Albert, mas um pouco diferente. E parece que estou aqui a fazer, deixa eu fechar isto aqui. Continuando, este nó, não sei se dá para ver. Vou fazer com mais outras gravatas, com estas, que é para verem melhor. Isto é o seguinte, vou pôr um bocado aqui. Claro que tem que fazer isto aqui, não é? Correira. Isto é um bocado diferente do que é habitual. Por acaso aprendi hoje. Isto é um bocado diferente, porque a maior parte usa-se esta parte assim, não é? Mas neste é ao contrário. E esta parte grossa é para a esquerda. Praticamente começa no abesso. Praticamente. Fica mais ou menos, é puxar. Puxar mais ou menos, como se estivesse a fazer normal, não é? Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui, não é? Se não ficar muito... Claro que tem que ser ajustar para quando... coisa. Bom, começa-se com esta pequena. Cruza. Por cima. E depois com esta, fazer assim. Assim, de forma o abesso ficar para baixo. Para dentro, não é? Não é? Parece semelhante ao... Ao nó do Princese Albert por causa desta parte. Está assim? É duas vezes. Como no Princese Albert. Como o nó do Princese Albert. Não é? Assim. Depois aqui. Vai para cima. É quando encaixa. E a chave vai ficar grande demais. Mas ao invés de fazer como no Princese Albert. Que é por baixo dos dois. Não é? Das duas coisas. É por uma. E não por duas. Como no Princese Albert. Portanto. Desta forma, aqui. Pelo que deu para perceber. Pelo. Pelo vídeo que ouvi de manhã. Mas é só ajustar. Como se quer. Não é? Pode fazer. Como se quiser. E tal. Até a aparência ficar boa. Por para cima. Ficou muito grande. É. Os bichos ficou grande. Vou ter que fazer outra vez. Outra vez. Não. Vou fazer outra vez. É com outra gravata. Para se ver bem. Não. Até. Vou usar esta. Que se vê bem. Bom. Em vez de usar esta parte. Começa assim. Por esta parte aqui. Portanto. Ajusta-te mais ou menos. Não. Não. aqui no coiso não deu muito bem por causa ficou muito grande, fica um pouco mais para baixo, mais um bocadito, agora começa por esta, que é mais fina, para aqui cruza, depois esta, rola para ali, e depois outra vez, segunda vez, exatamente como se fosse o do Prince Albert, e agora sobe, mas ao invés de estar duas laçadas por baixo aqui, é por uma, portanto, não há que enganar, assim, já está a sair do sítio, é só puxar para cima, fazer o bingo que se quiser, com um truque, assim, como a gente quiser, se quiser pequenininho assim, fica pequenininho, pode só usar aqui, puxar para baixo, e este para cima, o nó para cima, deixa eu ver como é que ficou, ficou um bocado grande, ficou um bocado grande, mas pronto, a ideia é esta, vou tentar outra vez, porque não ficou bem, tem que ficar a meio do cinto, segundo alguém que, bom, vou pôr um pouco mais para baixo, para ver se já faz melhor, não é bem, este cabo é ficar mais pequeno, mas pronto, e este para por cima, este por baixo, para cima, assim, como se estivesse a fazer o nó do Prince Albert, acho que, ainda não fiz um vídeo sobre isso, aqui, pode ir para cima, acho que este vai ficar mais pequeno, já estou a ver que vai ficar pequeno, pois demais, pois demais, pois demais, ok, vamos ver se, vamos ver, isto é, é pena que este é daqueles que, tem que saber quanto coisa, bom, já sabe, é parte do abreço, que está para a frente, vou tentar aqui, mais ou menos este ângulo aqui, vou tentar aqui, para ver se, olha bem, por cima, agora para cima outra vez, mas por esta, segunda vez, para ali, é como se fosse o Prince Albert, e agora assim, e agora por, na primeira, na primeira, não é, o Prince Albert era duas, era por baixo de duas, não é, em vez de ser só esta, aqui, era outra, outra, mas este é o Kelvin, portanto, agora, pois, pois aqui, aqui, vou tentar fazer o bingo, arranjar o nó, como se quer, não é, tentar confirmar, não é, ficou um bocado grande outra vez, não é, nesta, não dá muito bem para fazer, escovega um bocado esta gravata, ao fazer a coisa, mas pronto, é assim, arranjar, passar para cima, praticamente, depois pôr, esta por aqui, se for longo o suficiente, e pronto, praticamente, e pronto, praticamente, fica assim, automático, não é, para dar só a coisa, eu até vou tirar, o, o meu, o meu, o meu coisa, o meu coleta, isto devia estar numa cruzeta, mas pronto, vai ficar, quando cai, 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 não é, mas vai ficar ali na caminha, bom, bom, o objetivo é esticar, na parte do cinto, no meio do cinto, mais ou menos, embora em Portugal não se preocupe com isso, não é, ninguém se preocupa, mas pronto, bom, vou fazer outra vez, mas com outro, outra gravata, porque, esta gravata, o tecido desta, ops, esqueci de tirar, ali, ok, vou usar antes esta, olha ali, é do abesso, do abesso, fica para a frente, agora, eu tento, mais ou menos, fazer assim, vou tentar aqui, assim, vou tentar neste nível, aqui, então, um bocado mais, sabe-se lá, ah, bom, este, mais pequena, vai por cima, depois esta, por cima, assim, a rodar, melhor ainda, vou fazer, eu ao contrário, tinha este, não era com esta, parece que não, mas bom, vou tentar assim, por cima, eu tenho uma, aquela, aquela, aquela costura, eu uso isso, isso para medir, mas pronto, uma por cima, rodar por cima, aqui, rodar, outra vez, para ali, para a minha esquerda, é como se fosse o Prince Albert, o nó do Prince Albert, na segunda, vai para cima, mas, em vez do Prince Albert, era estas duas, por baixo destas duas aqui, entrava por estas, por as duas coisas que, mas aqui, em vez disso, é esta por cima só, é esta a diferença, mas fez-me lembrar, o nó do Prince Albert, agora nesta parte, já estou a ver, que vai ficar grande mais, pois, vai ficar grande mais mesmo, não é, não é, exatamente, vou ter que tentar outra vez, este tipo de nós, tem que tentar sempre, 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 não é, pronto, está aqui, um pouco mais para baixo, e voltar a tentar, outra, uma para ali, outra para ali, outra para ali, segunda, depois desta segunda, vai para cima, este nó, dá para todas as ocasiões, e é divertido, segundo, alguém, não é, ok, tem que se arranjar, para ficar, mais direitinho, está a ficar, mais ou menos, não se liga muito bem, onde está a gravata, não é, acho que pode ficar assim, o bingo, daqui, confirmar, está praticamente, no nível, mais ou menos, a meio do cinto, está melhor, bom, o bingo está aqui, no centro, no lado, mas pronto, mas também fica bom, é só fazer o nó, como se quer, não é, se quer um bocado solto, senão, é uma escolha, até o bingo aqui, este efeito que faz aqui, pode ser, como a gente quiser, não é, e pronto, e pronto, é só, segurar nesta, e depois fazer o nó, e para cima, depois vir aqui atrás, fazer isto aqui, ou para aqui, que é o normal, não é, e depois ele recolher aqui, só para o simples, não é, é simples, é parecido com a coisa, com o nó do Prince Albert, não é, e, e, diferente, porque, no Prince Albert, em vez de ser esta aqui, uma, uma só, aqui, uma só assim, não é, como é que eu vou dizer, argola, vamos dizer argola, não é, aquela coisa, em vez de ser, por esta aqui, que só fica, na parte de fora, é duas, em vez de ser esta só, é duas, é as duas que se fez, ao fazer assim, não é, agora nesta, é só uma, e começa-se de maneira diferente, que é o abeço, para fora, as outras, o abeço fica para dentro, para nós, não é, e pronto, este é o Kelvin, é o nó, de gravata Kelvin, espero que tenham gostado, muito obrigadinho, subscreva o meu canal, já agora, para mais, seja sobre estilo, seja música, seja origamis, acho que qualquer dia, fazer um, ensinar origamis, portanto, muito obrigadinho, e, e acho que vou fazer um dia, sobre, musculação, exercícios e tal, isso fica para outro dia, muito obrigado, tenha uma boa noite, e um bom ano, 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 O que é isso?